Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Com a paz do Senhor Jesus, saudamos a todos aqueles que fazem a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Abreu e Lima e as suas centenas de congregações em todo o Estado de Pernambuco. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pastor da igreja. Louvamos a Deus pela vida do Santo Ministério, da Superintendência da Escola Dominical e por cada dirigente, secretária, professor nas nossas congregações que tem feito um trabalho glorioso, um trabalho de edificação de vidas através do ensino da Palavra de Deus. E louvamos também a Deus porque Ele nos concede mais um trimestre e estamos aí entrando no terceiro trimestre de 2021 em meio a todos os desafios, todas as dificuldades que o tempo nos impõe mas o Senhor tem nos ajudado a vencer toda e qualquer barreira e não vamos desfalecer as nossas mãos mas no vigor e na força do Senhor continuar fazendo o trabalho que Ele nos chamou para fazer que é de levar este pão este alimento espiritual para muitas vidas. Louvamos a Deus porque sabemos que Deus sempre tem um povo um remanescente para usar na terra quando Elias se entristeceu frente às ameaças de Jezabel achando que estava só Deus lhe lembrou de milhares de profetas que também não se curvavam diante de Jezabel e de Acabe ainda assim é nos dias que vivemos em meio a frieza a irreverência a falta de temor mas há um Deus no céu que tem levantado homens e mulheres na terra para pregar a sua palavra e você é um deles então receba esta palavra de ânimo para o seu viver levante a sua cabeça e continue buscando ao Senhor pois você é um instrumento de Deus para esta geração queridos irmãos a lição deste terceiro trimestre tratará do plano de Deus para Israel em meio a infidelidade da nação tratando das correções e dos ensinamentos que o Senhor trouxe para o seu povo no período dos reis falando em reis cabe destacar que é crucial para o desenvolvimento deste trimestre o estudo dos livros dos reis o primeiro e o segundo livro dos reis de Israel são considerados livros históricos como os irmãos bem sabem e ali há uma fartura de narrativas históricas das quais tiramos aplicações teológicas e espirituais para a vida da igreja ainda nos nossos dias pois a palavra de Deus é eterna é um livro que mostra períodos de ascensão e períodos de queda períodos de união e períodos de divisão e em meio a tudo isso nós aprendemos com os erros e com os acertos do povo de Deus e devemos com certeza praticar isso também em nossas vidas fica aí como dica já para você se possível estiver ao seu alcance ter nesse trimestre comentários bíblicos específicos do livro dos reis ou comentários bíblicos dos livros históricos ou de uma maneira geral uma enciclopédia de comentário bíblico onde você pode ir diretamente no volume que se destina a este tópico que são os livros dos reis isso é importante pois os comentaristas se debruçam versículo por versículo e aí naqueles temas que são propostos nesse trimestre você pode também descobrir ali informações relacionadas ao texto a gramática do texto informações em relação ao contexto político ao contexto geográfico o contexto histórico cultural pois isso traz ferramentas que facilitam a aprendizagem do aluno de temas que são milenares e ao mesmo tempo eternos né irmãos então são dicas também a utilização de bíblias de estudo nas notas de rodapé diagramas mapas e também aqueles famosos esboços que vem no início de cada livro e que podem lhe auxiliar na divisão dos tópicos para que você junto com o aluno possa determinar identificar em qual passagem do livro mais especificamente aquele assunto é tratar além disso os irmãos tem acesso a vários outros comentários sobre os reis de Israel de uma maneira geral ou alguns mais especificamente que também podem ser utilizados para endossar a vossa aula quero chamar a atenção então de hoje alguns comentários para a lição um que trata da ascensão de Salomão e a construção do templo num trimestre só não se desenvolverá todo o conteúdo dos livros dos reis são dois os irmãos sabem que são livros riquíssimos que não falam só de reis falam de profetas e a lição ela vai trazer também apontamentos sobre estes homens mas dentro dos temas que nos foram propostos que possamos nos aprofundar e que possamos trazer conhecimento bíblico para aqueles que estão ao nosso redor quando falamos de ascensão de Salomão e da construção do templo a verdade prática da lição afirma que o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos e essa verdade prática é riquíssima na sua mensagem pois nos mostra que Deus deu a Salomão o direito de pedir o que quisesse e Deus então dá aí uma oportunidade regada de muita liberdade a Salomão liberdade sem responsabilidade é um caos mas nós vamos ver que Salomão usou sua liberdade com responsabilidade com maturidade com sinceridade o que lhe ocasionou a aquisição de uma porção de sabedoria dada por Deus que nenhum outro homem já teve na Terra então é evidente que para esta aula é importante que o professor se debruce um pouco sobre a biografia de Salomão a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal geralmente traz biografias sobre os principais personagens bíblicos trazendo um breve relato sobre a sua vida e uma coisa muito interessante chamada Pontos Fortes e Pontos Fracos aquilo que seriam boas lições que aquela figura bíblica aquela pessoa nos passa e aquilo que seriam suas fraquezas seus erros dos quais também nós tiramos lições e a vida de Salomão é recheada de erros e acertos e dentro da lição é importante que o professor traga todos esses que o tempo lhe permitir dentro de uma aula de 60 minutos primeiro ponto falando sobre a sabedoria de Salomão é importante chamar a atenção do conceito mais uma vez de sabedoria não tanto da etimologia do significado da palavra mas do conceito de uma maneira geral nós viemos de um trimestre que estudou os dons espirituais e nós vimos o dom de palavra de sabedoria que é um dos dons de alocução que não se trata necessariamente deste dom ou melhor desta sabedoria que aqui está sendo tratada pois nós vimos que o dom de palavra de sabedoria Deus dá a algumas pessoas já a sabedoria de maneira geral Deus dá a qualquer pessoa que ele pedir e na verdade é desejoso é necessário que é recomendável que todo crente busque sabedoria não necessariamente o dom de palavra de sabedoria que nós vimos que para ser dom Deus tem que nos dar e é usado numa elocução numa verbalização de um direcionamento mas quando nós falamos de sabedoria de vida sabedoria divina que Deus dá ao homem muito mais relacionada com a tomada de decisões no dia a dia no cotidiano então nem todo crente terá o dom de palavra de sabedoria mas todo crente deve ter sabedoria de Deus na sua vida exercer a sabedoria divina na sua vida e aí há um convite que Deus nos dá através do apóstolo Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 e versículo 5 quando nos diz se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e se lhe há dada então basta pedir foi o que Salomão fez quantos crentes que não tem sabedoria não tem simplesmente porque não pede porque ao orar Deus na sua palavra é quem confirma e garante que nos dará em provérbios capítulo 2 nós temos um lindo relato que fala sobre a origem da sabedoria lá em Tiago ela é dita mas em provérbios ela primariamente é revelada esta fonte que nós sabemos que vem do Senhor e no capítulo 2 versículo 6 é dito que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo é para os que caminham na sinceridade para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos então veja que uma vida de sabedoria está envolvida com sinceridade com justiça e com santidade uma pessoa que vive em sabedoria tem uma vida conservada em santidade ela se livra do pecado de uma vida embaraçosa do engano do erro da impureza da malícia uma pessoa que vive em sabedoria vive em justiça tanto a justiça que ele pratica para com os outros como com a justiça que os outros praticam para com ele mesmo que o sábio possa vir sofrer na vida pois o crente ele sofre mas esse sofrimento evidentemente é passageiro e por fim Deus justifica Deus livra Deus providencia o escape então é importante citar para o aluno a fonte da sabedoria e como ter acesso a ela porque alguém pode pensar que Deus reservou aquela sabedoria apenas a Salomão o que não é verdade Salomão obteve um nível de sabedoria muito elevado pois foi uma aliança ali que ele fez com Deus mas esta mesma sabedoria está destinada para todo aquele que pedir ao Senhor então você professor pode trazer diversos versículos bíblicos que apontem o uso da sabedoria de maneira prática ou mesmo algumas definições que a própria escritura traz para esta realidade uma excelente ferramenta são as concordâncias bíblicas ou os verbetes de palavra-chave onde você pode ir lá procurar a palavra sabedoria e as suas ocorrências nos versículos bíblicos ao longo dos livros da bíblia e aí você pode fazer isso tanto na internet nos softwares como em bíblias de estudo quando muitas vezes lá no final tem uma porção chamada concordância bíblica se você ainda não usou isso é uma excelente ferramenta quando você quiser tratar de algum assunto na bíblia você procura aquela palavra e ali vem uma listagem de ocorrências especificando quais são os capítulos e os versículos de cada livro em que ela aparece quando falamos agora do segundo ponto a consolidação do poder é importante mostrar como o reino de Salomão foi próspero na sua primeira fase no seu momento inicial nós sabemos lá de acordo com o primeiro livro dos reis capítulo 4 e o versículo 20 que o povo vivia tempo de fartura e tempo de alegria no tempo do reinado de Salomão no versículo 20 diz que o povo de Judá Israel eram muito com a areia que está ao pé do mar em multidão comendo bebendo e alegrando-se então aqui em primeiro reis 4 e 20 nós vemos que era tempo de paz tempo de prosperidade não havia conflitos externos com outras nações não havia carências de pão não havia pestes não havia fome não havia problemas internos que viessem a amedrontar o povo no versículo 21 diz que Salomão reinava ou dominava sobre todos os reinos desde o eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito então aqui se mostra a grandeza do domínio de Salomão do ponto de vista de largura e do ponto de vista de comprimento isso mostra que era um grande quadrante de terra que Salomão dominava e esses povos de outras nações traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida os irmãos também vão observar que nos versículos 22 e 23 há uma lista de animais de vegetais de provisões que mostram como o rei Salomão vivia em fartura no versículo 25 diz que Judá e Israel habitavam seguros cada um debaixo da sua videira e da sua figueira essa expressão debaixo da videira e da figueira é uma expressão bíblica que acontece no antigo testamento vai aparecer novamente lá nos profetas menores que se refere a proteção a segurança a paz quando as pessoas podiam ficar debaixo das árvores conversando tempos de guerra as pessoas se recolhiam às suas casas às cavernas aos esconderijos então quando se usa essa expressão que cada um estava debaixo da sua videira e da sua figueira mostra que era tempo de tranquilidade tempo de diplomacia tempo de boas relações internacionais e nós sabemos que naquele tempo as nações se levantavam muito uma contra as outras mas Salomão era um bom diplomata era um grande chefe de estado que tinha boas relações com aqueles que estavam ao seu redor e aí é dito que desde Dan até Berseba se assim vivia todos os dias de Salomão essa expressão de Dan até Berseba significa do extremo norte ao extremo sul é o equivalente brasileiro do Oiapoque ao Chuí então veja que o reino de Salomão era um reino de paz e de prosperidade não obstante isso Salomão vai começar a enveredar durante o seu reinado por caminhos que a sua sabedoria não deveria permitir mas veja que mesmo sendo um homem sábio era um homem falho era um homem com erros e a Bíblia aponta esses erros de Salomão e principalmente as consequências desses erros e um dos maiores erros de Salomão foi misturar o seu ambiente a sua nação a sua terra e o seu povo com povos com nações que evidentemente não serviam a Deus uma coisa eram as relações políticas que evidentemente deviam existir outra coisa eram as relações espirituais então Salomão começa isso é importante que fique claro aí na mente do aluno ele começa tecendo boas relações políticas e comerciais mas ele não entende qual era o limite disso e agora extrapola também para uma boa convivência religiosa e isso daí Deus não aceitava pois Deus exigia de Israel uma fidelidade espiritual Israel deveria ser fiel a Deus veja que uma das palavras que aparece na capa da lição é infidelidade e esta infidelidade é porque o povo de Deus deixou muitas vezes de adorar tão somente ao Senhor que era o que ele exigia para adorar outros deuses e qual foi a porta de entrada para isso as relações que Salomão começou a ter com os outros reis esses dando suas filhas esse dando as suas concubinas para o deleite de Salomão então ele vai começar a se relacionar nós sabemos que ele vai receber aí filhas do Egito filha de faraó em casamento ele tinha boa relação com a rainha de Sabá tinha boa relação com o rei de Tiro era um grande chefe diplomata mas ele agora vai também selar essas relações através de relações conjugais com mulheres de outras nações e essas mulheres vão trazer o seu culto vão trazer a sua divindade vão trazer a sua fé para o palácio para as relações que se davam ali intrafamiliares e isso vai extrapolando para a corte vai extrapolando para a nação e aí ocorre uma grande miscigenação uma grande mistura um grande sincretismo onde agora não somente o Deus Jeová é adorado mas uma outra miríade de divindades e aí começa a ruína de Salomão que foi precedida pelo seu orgulho pela sua falta de vigilância pela sua imprudência e pela sua falta de consagração é o comentarista da lição diz que Salomão enganou a si mesmo isso está aí no tópico 2 e no segundo subponto dizendo que o rei deixou se enganar pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração porém repito isso não foi no começo do reinado o começo do reinado de Salomão foi banhado regado em temor em reverência em santidade só depois aí quando ele já está bem instalado como rei é que a ganância a sede de poder vai começar a minar o seu coração então é importante que o professor traga também especificações acerca deste momento de altos e baixos no reinado de Salomão e por fim tratando também da construção do templo a lição no terceiro ponto vai falar do propósito nobre que Salomão tinha em seu coração de construir o templo nós sabemos que esse propósito já tinha aparecido no coração de Davi mas Deus disse a Davi que ele o rei Davi não iria ter oportunidade de construir mas sim o seu filho Davi vai morrer mas vai deixar nos armazéns da nação já os materiais de construção estocados Davi vai deixar dinheiro e material de construção estocado para a construção do templo e o seu filho Salomão é quem vai executar aquele mesmo desejo que estava no coração do pai vai enromper no coração do filho e ele vai executar essa belíssima construção e isso também está retratado no livro das crônicas e é importantíssimo o professor trazer para os seus alunos essas informações que com certeza engrandecerão a aula no segundo livro das crônicas nós vamos observar que Salomão vai pedir até aproveitando essas boas relações diplomáticas que ele tem ele vai pedir até material de construção importado vai vir de fora as outras nações também vão lhe presentear com bons materiais de construção como por exemplo Irão o rei de tiro que no capítulo dois do segundo livro das crônicas vai trazer também alguns materiais para que a construção do templo comece e aí queridos irmãos no capítulo de número cinco nós vamos ver que a construção é concluída a arca é levada para dentro do templo e quando essa arca é levada a glória de Deus se manifesta naquele lugar de maneira que os sacerdotes não conseguem nem entrar de tanto poder de Deus que ali estava de maneira física no capítulo seis Salomão vai fazer uma belíssima oração consagrando aquele ambiente de culto e novamente no capítulo sete Deus vai aprovar aquela construção aquela inauguração derramando o fogo da sua glória o fogo para consumir o holocausto e a glória de Deus preenchendo o recinto de maneira mais uma vez que os sacerdotes não conseguem entrar e o povo de Deus aí vai encuvar-se com o rosto em terra diante daquela manifestação da glória de Deus um ambiente tremendo um aumento histórico na nação que ficou registrado nas escrituras bíblicas e que trazem para nós também uma grande alegria em conhecer esta manifestação da glória de Deus naquele ambiente que obviamente era Deus dizendo eu estou aqui eu aprovo eu recebo essa construção então quando nós falamos o templo de Salomão que é um tema é um termo muito ouvido e algumas pessoas às vezes nem entendem a grandeza disso o templo não era de Salomão era de Deus evidentemente mas recebe esse nome porque foi erigido na gestão do rei do rei Salomão então o maior feito de Salomão no seu reinado foi a construção do tempo de maneira que imortalizou poderíamos dizer assim essa expressão o rei Salomão na história até porque mesmo tirando do ponto de vista bíblico do ponto de vista teológico na história muitos sabem reconhecem que o templo de Salomão foi sim uma construção e até estudada pela arqueologia então tem pessoas que nem professam a nossa fé mas se interessam por esse tema pois o templo de Salomão seria considerado até um tipo de maravilha do mundo antigo embora não seja uma das sete maravilhas do mundo antigo há outros templos menores menos suntuosos que já estão elencados nessa lista que evidentemente a gente sabe que o mundo secular não está nem aí para glorificar a Deus mas ainda assim não se pode negar o feito de Salomão que também foi um feito histórico mas que tinha uma conotação espiritual uma conotação teológica que apontava para uma realidade maior que era o crente como o templo e morada do Espírito Santo e aí a lição evidentemente vai nos mostrar isso que o templo do Espírito Santo era tipificado naquele templo erigido por Salomão e que apontava então para a nova dispensação a nova aliança quando Cristo na cruz rasga o véu do templo no seu último brado ali quando ele respira na cruz e o livre acesso é otorgado para a igreja de maneira geral quando agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos onde nós mesmos somos sacerdotes reais e servimos a Deus juntamente com o Senhor Jesus em um santuário celestial como nos diz a carta aos hebreus então querido professor esses são alguns encaminhamentos da lição de domingo esperamos que seja um excelente aula que seja um excelente trimestre vamos vencer vamos continuar seguindo olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé e com certeza desenvolveremos um excelente trimestre aprendendo a palavra de Deus e como textuário primeiro livro dos reis capítulo 8 e versículo 11 e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor que Deus te abençoe você sabia que a livraria arca missionária vai até você pois é para sua melhor comodidade sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega tudo isso para que você amigo leitor desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais livraria arca missionária cada dia mais perto de você e aí e aí e aí e aí